Esse daqui é o DJ Lucas LL, mulher Respeito, é na régua do Mandela Tô aberta Ela quer brincar com a minha piroca Ela quer brincar de pique e pega Fica vontade que a hora é essa Toma cheira Ela quer brincar com a minha piroca Ela quer brincar de pique e pega Fica vontade que a hora é essa Toma cheira Tô a xerê, tó a xerê, tó a xerê Da-da-da-da-da-da-da-da-do-te-ponto-o-lá-dentro Viagem pelo bebê com a bolsa e a talizinha que eu tô Ah! Da-da-da-da-da-da-da-do-te-ponto-o-lá-dentro Tô a xerê, tó 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 a xerê. Calma de lá, pela de födo, calma estar Com a beba da citaresinha L워, esse é de updated emangenza, ele mulher respeita A regula do Three, cara Fala para ela A CIDADE NO BRASIL